Olá, eu sou Elizabeth Pedresco e estou mais uma vez na sua casa para mostrar a moda da New Woman no Feminíssimo. Primeiro eu quero agradecer pelos telefonemas, pelas visitas, porque foi um sucesso o nosso desfile da semana passada. Eu espero repetir a dose essa semana, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente elaborou alguns bics para você se olhar e dizer, essa é a minha roupa e sabe onde é que tem? Na New Woman. Vamos lá? Vamos olhar? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí Música Viu? Eu tenho certeza que vocês devem ter gostado, pelo menos de algum mix, vocês devem ter gostado. Então, eu quero dizer que a Niluma fica aqui na Avenida 24 de Outubro, 1664, eu sempre estou como ponto de referência à Igreja Auxiliadora, quase em frente. E se você, porventura, não teve condições de ver o programa que vai ao ar no domingo, às 18 horas, mesmo que ele reprise durante a semana, você não precisa perdê-lo. Você vai no YouTube Feminíssima New Woman. É fácil. YouTube Feminíssima New Woman. E aí você vai ver todos os nossos desfiles na íntegra, inclusive os que já se passaram. E você vai poder conhecer, se você ainda não conhece a nossa loja, conhecê-la melhor. E agora eu espero a visita, né? Até a próxima semana, se Deus quiser, com mais Moda Primavera New Woman.